Determinadas áreas de Minas continuam sujeitas a fortes temporais e o Vale do Asso permanece listado entre as regiões de alerta para todo lado. A Gisele vai contar detalhes para a gente aí, sobretudo porque você ouviu também, né Gisele, a Defesa Civil sobre a previsão em Ipatinga e toda a região. O que eles disseram, hein Gisele? Ô Nico, de acordo com a Defesa Civil de Ipatinga, a previsão é de que até hoje poderia chover aí entre 40 e 70 milímetros. Nesta madrugada choveu bastante, né, inclusive agora pela manhã também, olha só, pediu Rodney para mostrar aí para a gente. A gente vê aí o tempo bastante nublado e as condições climáticas são essas, chove, para, chove um pouquinho de novo e depois volta a ficar o tempo fechado. A previsão é de que o tempo fica assim nublado até o fim de semana. Inclusive, Nico, a gente já tinha até falado, né, na semana passada que este tempo é típico do verão, fez muito calor há alguns meses atrás e essas chuvas são o resultado desse forte calor e também da massa de ar fria que avançou para a região sudeste do país. A prefeitura de Ipatinga informou também que em relação aos estragos, né, a gente falou aqui há alguns dias sobre as quedas de árvores, então Ipatinga ficou bastante destruída em relação à queda de árvore. A prefeitura informou que levará aí mais ou menos um mês para colocar tudo em ordem, fazer a retirada destas árvores, né, porque elas apenas, a prefeitura apenas desobstruiu as vias, mas toda a retirada aí do que foi destruído levará aí mais ou menos 30 dias. Em Coronel Fabriciano, a prefeitura também realiza o monitoramento do rio Piracicaba e também dos locais, os locais considerados de risco no município. Volto com você, Nico. Obrigado por sua informação, Gisele. É, vamos para cima.